Fala Controle 2, eu sou o Mamute Live e galera, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como encontrar a letra T, letra T de Fortnite. Lembrando que você só pode encontrar a letra T se você tiver o desafio, encontre a letra T. Não adianta vir aqui antes de você ter o desafio em si, tá bom? Bom, a letra T fica aqui ó, na doca desleixada, tá? A doca desleixada que fica aqui na direita do mapa, ó. A doca desleixada e aqui ó, aqui perto da água, vocês vão ver ó, tá vendo? Perto da água, que tem esses dois guindastes, tá? A gente tem que subir ali em cima. Você pode simplesmente pousar em cima dos guindastes ou subir as escadas que nem eu fiz. Tá? Chegando aqui em cima ó, vamos pra direita aqui, bem aqui onde eu tô, bem aqui onde eu bati, você vai encontrar a letra T, tá? Nessa área aqui ó, mas eu acho que vai estar bem aqui, tá? Talvez aqui em cima dessa escadinha, mas tudo indica que ele vai estar bem aqui. Tem até uma seta pra você saber onde vai ficar a letra T, tá bom? É isso pessoal, doca desleixada, doca desleixada, lembrar de estar com o desafio em encontrar a letra, tá? E vir aqui em cima ó, entre os dois guindastes aqui, na parte de cima, sobe a escada ou posa diretamente aqui, você vai encontrar a letra T, tá bom? É isso galera, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Deixa um like aí, deixa um like no vídeo que ajuda demais. Escreve nos comentários, a gente se vê no vídeo da semana que vem. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!